Estava aqui agora na rádio, num debate, e o assunto que surgiu foi o assunto O domínio próprio Eu vejo muita gente pedindo dom pra isso, dom pra aquilo Quer ter profecia, quer ter línguas, quer ter capacidade de pregação Mas muito pouca gente pede a Deus domínio próprio E aí está um grave problema na nossa vida É que nós somos o tempo inteiro atraídos pra coisas que provocam interesse E depois somos tomados por um desejo E esse desejo nos leva a uma ação E essa ação pode ser danosa Quantas pessoas que por não controlarem um desejo perderam um casamento de 20 anos Perderam um namoro com uma pessoa que amavam demais Quantas pessoas que por causa de um desejo perderam o emprego Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa E a gente prestava serviço pra uma multinacional E num setor que eu prestava serviço Um rapaz, ele controlava os tickets de restaurante E ele saiu de férias E quando ele saiu de férias Chegaram dois tickets de restaurante O dele e um outro De uma pessoa que já tinha sido demitida do setor Há muitos anos Resultado Descobrido que esse rapaz Recebia o ticket de restaurante De alguém que já tinha sido demitido E ele trabalhava num setor legal Numa baita empresa E perdeu o emprego Porque bancou esperto durante alguns meses Em relação ao ticket de restaurante Que ele recebia Dessa pessoa demitida Quantas vezes um desejo De se dar bem Um desejo de ter dinheiro Um desejo sexual Um desejo de falar mal de alguém Um desejo De responder uma afronta Um desejo de se vingar Acaba com uma vida A gente agora está vendo Uma situação muito interessante Um ator Ele namorava uma moça O pai Por algum motivo Não gostava desse namoro E o pai chega em casa Mata o ator O pai E a mãe do ator Esse cara agora Tirou a vida de três pessoas Esse cara agora Vai apodrecer na cadeia A cara dele está Espalhada por tudo Quanto é lugar Não tem jeito Ele vai ser pego Mais dia Menos dia E acabou a vida dele Quer dizer Um desejo De De vingança Um desejo De punir Um desejo Acaba com uma vida Então Se tem uma coisa Que a gente tem que procurar Pensar E analisar Melhor Quais são Nossas áreas vulneráveis Quais são as Kriptonitas Que acabam Com os nossos Superpoderes E a gente precisa Enfrentar Essa situação A gente precisa Fugir Dessas kriptonitas Talvez pra um Seja Mulher Talvez pra outro Seja dinheiro Talvez pra outro Seja Fofoca Qualquer coisa O provoca Falar mal Dos outros Talvez pra outro O problema Seja O outro Que Pouca gente tenha Cada um tem que saber Aonde está Sua área vulnerável Cada um precisa Descobrir Qual é o caminho Pra fugir disso Cada um Precisa entender Que Só um desenvolvimento De uma intimidade Com Deus Vai nos fazer Realmente desenvolver O fruto do Espírito E um gomo Desse fruto É o domínio próprio Domínio próprio É o que falta Pra muita gente Na hora de se relacionar Com seus pais Com seus Líderes Com seus professores Com seus líderes E seus liderados Com seus pares Então Que Deus hoje Conceda A você que me ouve Domínio próprio Fique com Deus E aí querido Você curtiu esse vídeo? Então faz o seguinte Se inscreve no meu canal Porque toda semana Eu estou postando Coisas novas E eu queria interagir Mais com você E se você quiser Você pode também Clicar no sininho Assim Você vai ser comunicado De cada nova Publicação que eu fizer Vamos estar juntos Pensando Brasil Pensando vida cristã Pensando família Pensando valores Juntos Podemos avançar Que Deus te abençoe Você se inscreve lá E aí